Olá, eu sou o Jorge Eich, empresário e fundador da ECOBLUE e vou falar rapidamente agora cinco dicas para trabalhar com gestão de performance OKR na sua empresa. Dica 1, foque no resultado final. As pessoas erram muito na hora de trabalhar com gestão de performance ou gestão de metas quando colocam tarefas no lugar de uma meta. Então foque no que você deseja alcançar se você executar a tarefa X. Se eu ligar para o Jorge, o que eu pretendo alcançar? É uma venda? Então eu vou dar ali, realizar uma venda. Esse é o resultado que eu pretendo alcançar e em cima disso que eu vou construir o meu objetivo e os meus KRs. Dica 2, se o seu time de venda disse que vai aumentar as vendas em 10%, é fundamental que o seu time de marketing, por exemplo, diga que vai garantir mais oportunidades de negócio. Por quê? Se o seu time de marketing disser que vai manter as oportunidades de negócio, o time de vendas talvez não consiga bater os 10% a mais de vendas. Existe uma dependência dentro do seu modelo de negócio. É fundamental mapear isso. Dica 3, evite métricas de vaidade. Ou seja, é fundamental no seu modelo de negócio ter engajamento nas redes sociais ou ter curtidas no Facebook? É fundamental fazer 50 ligações ou ter 50 vendas? Ou ter 5 vendas? Então assim, defina quais são as métricas fundamentais. Não trabalhe com métricas de vaidade. Daqui a pouco você vai gastar uma energia muito grande tendo visitas no seu site que não convertem em vendas. Então vamos lá, eu não quero ter 50 mil visitas, eu quero ter 50 oportunidades de negócio e que eu consigo converter isso em 10 vendas, por exemplo. São resultados fundamentais, não são métricas de vaidade dentro do meu modelo de negócio. Dica 4, utilize métricas que permitam ações diretas, ações suas. Você realmente consegue impactar naquele indicador? Se você não consegue impactar naquele indicador, não trabalhe com ele. Trabalhe com outros indicadores que realmente façam sentido para você e existe uma dependência muito grande do seu trabalho, do seu esforço. Dica 5, utilize métricas de sucesso do cliente. Crie métricas onde você vai mensurar como você entrega valor para o seu cliente, como que ele percebe essa entrega de valor. Analise jornalismo de compra, faça todo esse mapeamento e crie métricas nesse processo. Veja se o seu canal está correto, se o cliente percebe valor, se ele é um promotor da marca ou um detrator. Pense sempre nisso na hora de construir um O e construir os seus KRs. O cliente deve ser sempre o norte da sua empresa. Gostou das dicas? Então acesse o portal Sebrae e se inscreva no curso completo de OKR. A metodologia ágil, gestão de metas e performance que vem revolucionando o Vale do Silício e está muito forte hoje aqui no Brasil. Um abraço.